Sim, receba, graças a Deus, mas não sou irrealizado, eu sou jogador do Ajás, profissional, receba, aqui é do Brasil, pai do filho do Espírito Santo, amém, não sou irrealizado, nunca disse eu sou, eu sou jogador profissional agora, luva de empreiteiro, receba pai, toma! Um milhão e meio de dinheiros eles estão pagando. Será que é o que? Está em live. Tem que se preparar para você fazer a diferença, como você sempre faz, tá? Pegar a preparação agora. Tem que pegar para a parada, um milhão e meio de dinheiros, os caras. Um milhão? Um milhão e meio, filho. É o que? Dinheiros, filho, é euro, pai. Está ligado, né? Com o meu movimento, né? Eu sou jogador profissional, pai. Está ligado com o meu movimento, né? Graças a Deus, agora em euro, estou ganhando em euros. É, filho. É em euro agora, pai. É, agora eu sou jogador, pai. Graças a Deus, eu assinei com o Ajax, está ligado? Daquele jeito. Seis meses, foi seis meses, só de teste. Seis meses, foi. É. E o Ajax, seis meses. Assinei, graças a Deus. Agora eu vou me preparar, né? Para jogar agora, né? Cadê uma bola? Tem uma boleta para ver se eu estou... Cadê as bolas, hein? Cadê as bolas, hein? Pegue lá, na moral. É, agora assinei com o Ajax, pô. Ajax da lanta agora, receba. Gretz, Paraíba, eu estou chegando aí, pô. Eu estou ganhando dinheiro agora. Assinei com o Ajax agora, pô. Não um milhão e meio, não. Um milhão e quatrocentos e pouco, por aí, foi. É. É, agora eu só vou me preparar aí, Ajax, Paraíba aí e Hulk já foi. Já estou... Nós já estamos setos aqui, já. Hã? É, é. É, hein, Gretz? Fala a Hulk aí que eu vou me preparar mais vocês aí. Né? Sério mesmo. Eu assinei com o Ajax agora, graças a Deus. Eu quero a tropa todinha comentando no vídeo lá. Assinei com o Ajax. Receba. Acabei de postar agora. Eu e o Ajax, não colado. Ah, meu filho. Estou preparado, né? Quem tem um toque é eu. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó. Ó, assinei com o Ajax. Lá, assinei com o Sofão. Ó, ó. Daquele jeito, ó. Ao vivo, né, pai? Cara, ele fazia ao vivo as coisas, né, pai? Ó. Tem que ser ao vivo, né? Tem que ser ao vivo, né? Tá. Tem que ser ao vivo, né, pai? Assinei com o Ajax agora, pai. Seu jogador profissional. Jogar champs, pai. Ai. Piscina, piscina. É. Cadê a bola? Agora eu jogava a Champions League. Assinei com o Ajax da Holanda. Minha tropa todinha comentando, pai. Então quem joga é eu, pai? Vem. Vou jogar champs, eu ligo agora. Assinei com o Ajax da Holanda. Deu tudo agora. Ó, pai. Tem que ser ao vivo, hein? Ó, pai. Tem que ser ao vivo, né, pai? Profissional. Jogada profissional agora, pai. Tem que me respeitar. Respeita, cara. Tá ligado, né? Tem que me respeitar, pai. Tá ligado, hein? Tá ligado, né, pai? Assinei com o Ajax agora. Seu jogador profissional, pai. Me respeita. Vou jogar champs, eu ligo. Champs, eu ligo. Tem que me respeitar, caraca. Oxente. Me respeita. É, parceiro. Seu jogador agora, pai. Oxente. Tô empolgado agora, pai. Agora é só falar com o Hulk aí, pá. Ô, Hulk. Tenho que treinar com você, pai. É seis e meia lá, pai. Na Holanda, tá ligado? Porra, mano. Cê é louco. Só por Deus, pai. Me respeita. Tá ligado, né, pai? Com o maior movimento. Tem que respeitar, pai. Quem diria o jogador profissional jogando champs? Tu é doido, pai. Da Bahia pro mundo, pai. Tem que respeitar. Da Bahia pro mundo, pai. Me respeita. Quem era? Já tava a garoba. Por dez contos, saca. Hoje eu sou jogador profissional. Jogador do... Do Ajax da Rola. Me respeita. Tá ligado. Ó. Ó, aí, pai. Quem faz é o Bigo, pai. O Ronaldo Gaúcho, pai. Ó. Ó, 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 ó. Ai. Isso, isso, isso. Ó, ó, ó.